Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia! Hoje é sabadão, que você tem um excelente dia, tem um dia abençoado aí. Então, vou falar aqui de um assunto, né? Muita gente me mandando mensagem sobre o calendário, né? Que era o do saque de hoje, para os nascidos de janeiro, que era o do lote 1, do lote 2, do lote 4. Então, o calendário de hoje, de saque e transferência, do dia 18 de julho, foi cancelado. Isso mesmo, e muitas dúvidas sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no meu canal, se você não me conhece, o meu nome é Renata Machia, já seja bem-vindo ao meu canal, já se inscreva aí, ativa o sininho de notificação em todas, para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu venho trazendo por aqui. Então, vamos lá, né? Vou explicar direitinho. Então, gente, o calendário de hoje, de saque e transferência, para você que recebeu do lote 1, 2 e 4. Então, gente, o saque e transferência que estava permitido para os nascidos de janeiro, para o dia 18 de julho, que é hoje sábado, foi adiada para o dia 25 de julho, que é o próximo sábado. Com isso, gente, as agências da caixa que deveriam abrir nesse sábado, permanecerão fechadas. Então, você aí que não tinha conseguido acessar o aplicativo, ia ter uma agência para sacar, para gerar aquele código para poder sacar, gente, foi adiado para sábado que vem. Então, gente, com isso, você poderá receber até duas parcelas, né? Por que duas parcelas? Pois a última parcela foi acreditada no aplicativo do Caixa, que tem no dia 27 de julho, para os nascidos de janeiro, que seria o saque de hoje. Assim como foi adiado, você poderá pegar o pagamento do dia 27 de julho, que foi acreditado no aplicativo do Caixa Tem, e poderá também receber a próxima parcela, que será acreditada no dia 22 de julho, que será liberada a partir do dia 25 de julho, que será anunçada. Se você, caso não, não tirou o dinheiro do aplicativo do Caixa Tem, que muitas pessoas retiraram o dinheiro através de outros aplicativos, né? Ou utilizou o aplicativo fazendo compras, usando o QR Code, né? O cartão virtual. Sobre o calendário das demais parcelas, eu tenho um vídeo aqui, fiz vídeo ontem aqui, divulgando todos os calendários. Hoje, gente, estou fazendo vídeo para cada lote e o seu calendário. Então, se você estava com alguma dúvida, entra no meu canal, vai em vídeo e pesquisa para o seu lote ou a sua parcela, que assim vai estar específico para cada lote e sua parcela. E falando um pouquinho, gente, das pessoas que estão em análise, avaliação e contestação. Muitas perguntas para mim em relação a isso, né? Então, o ministro Onyx, né, declarou aí que os resultados de quem se encontra nessa situação poderão sair a qualquer momento e podem ser liberados ainda hoje. Então, a partir de hoje, gente, vocês conferem aí o aplicativo de vocês aí, para quem está nessa situação. Pois, a partir do dia 22, começam os novos calendários. Então, gente, o correto, né, é ser divulgado a partir de hoje até o dia 21, já que o dia 22 começa aí o novo calendário aí, principalmente para os novos aprovados, né? Então, muitas pessoas ainda estão nessa situação como em análise, avaliação e contestação. Se por acaso você está nessa situação e já for liberado, gente, deixe aqui nos comentários para mim. Qualquer que seja aí a resposta que você tiver a partir de hoje, deixe aí nos comentários para mim estar ciente aí poder ajudar mais vocês aí, até ajudar os demais, as demais pessoas que estão na mesma situação. Então, gente, é isso. Não esqueça de se inscrever aí no meu canal. Se você não for inscrito, já deixe seu like também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.